Se fosse ele, eu lançava uma música. Não, ele vai lançar agora. Tudo ele vai lançar uma música, mano. Não, eu lanço uma música. Na fama, eu lanço uma música, tá? Eu lanço uma música, rapaz, esquece. Pegadinha do malandro, ele meteu, filho. Você tá louco, ficou só... Ele tá colocando a música pra sair no canal, pra ele sumir, isso aí. É, mano, mas ele é zico, o moleque é zico. O bichão desenrolado, ele ganha um milhão, dois milhões de seguidores em um dia, mano. Moleque, cara, moleque é fenômeno. É, sai na frente. Por isso que eu falei, velho, lanço uma música. Dois milhões de seguidores, mano. Lanço uma música, lanço uma música. Agora, é? Eu sou seu fã, cara, eu gostei de você. Eu sou sua música, pai, tem que lançar música, filho. O meteu do sequestro ganhou duas milhas, só de quebra. Só de quebra. Só de quebra. Estourou ali em um dia, tá ligado? Eu gostei de você, eu gostei de você. Não, então já vamos, já vamos, vamos molar uma também, neguinho. Vamos aí. Sequestra. Agora o Marcos chama de teatro em ação, filho. Esquece. Daqui a pouco você vai estar ali que você não dá uma mulher. Eu tô com uma mente, você vai estar ali fazendo história, já vai botar um tomando se você não dá na sua mão. Quebra e foi roubado. Daqui a pouco você pega o telefone, tá ligado? Quem ocorre, vai atrás, né? Então, já correu. Tá ligado, não vai parar, tá ligado. É, ligue. Depois que saiu no site, roubaram o quebra, roubaram o quebra, você vai e volta. Roubou nada. Porra nenhuma, cara. A gente tá já pensando, vai vir aí. Você é louco, mano. Roubou porra nenhuma, mano. Tá de brincadeira que ele sequestra o vagabundo mentiroso, mano. E você vai migrar pro trap igual os caras tá migrando? Fazer uns trap junto, assim? Sim, eu tenho vários. Um dos primeiros é pequenos, é tipo, de trap, mano. Tenho vergonha pra mídia também. Vergonha pra mídia, deu uma explodida também. Mas, velhinho, fica calmo. Isso é um assalto, mas você fica calmo. Trap isado também. Tem, tem. Ela é tipo aquelas mulheres brasileiras que o Pablo exportava. Isso é foda também. É, só pra pensar nos fãs aí. E tá uma loucura, eu penso no seu olhar, vejo sua postura. Tô querendo te arrumar, se tá uma bagunça. Deixa eu te arrumar, de novo bagunçar. Machucar sua coluna. E ela foi uma porrada, minha droga. Isso é foda, velho. Tá com saudade dos shows, né, vagabundo? É, a gente tá fazendo uns shows aí. Não, mas daquele jeitão mesmo, né? É, não é daquela produção que ele queria, né? O do merecido. Tá suave. Mas tá suave, mas tá com saudade. Tô. Quem é Soraya? Soraya é minha filha. Sua filha? É, vai fazer seis anos já, tem. É um nódio dela aqui engraçado. Manda, manda. Espertou nela? Muito. Você é louco. Uma filha igual o pai. Que convidado, hein? Você liga. Kevin, responde logo, Kevin. Responde. Responde, Kevin. Responde, Kevin. Kevin, responde. Debora pra responder. Responde, eu não vou se treinar na cara. Soraya na voz. Não, não sei. Não, não sei. Quatro treininhos, que você falou? Agora é assim, né? É engraçado, né? Tá bom, vou seguir você também. Eu tô agora vendo as fotos. Agora, tigui. Tá engraçado, hein? Ô, menino, você não vai me responder, não? Responde, menino. Responde. Responde. Soraya, cobra mesmo, Soraya. Tem que cobrar. Suas músicas, você faz composições de todas ou você, tipo, pega com alguns artistas também? Tem vários artistas que, às vezes, tem preguiça de... Não, eu comporo todas. Aí é brabo, hein, mano? É mó treta. Há oito, sete anos compondo música, todo dia, toda semana. Você já começou no funk direto, mano? Uma bagulha da hora, mano. Eu compondo várias. Confusamos aqui, mostrando. E lembrando aí, quem quiser mandar uma pergunta aí, manda um superchat pra gente aí. É agora, rapaziada. Yes, 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 yes. Já tem, já. Ó. Se minha vida incomoda, viu, passando, te faz chorar. Tá com a cara da derrota. Esbanjando inveja de se orgulhar. O meu esportivo de modelo 20, aquele ninguém tem mandado extraditar. Aquela modelo, amiga da 20. Depois de uma noite, já quer casar. Conta no black, aquele cartão preto. Um preto vencendo, ganhando a batalha. As noites sofri da real pesadelo. Muita opção, a mente do mandrago. Se viver feliz, com paz, saúde é o que eu quero pra mim. Todo sofrimento, todo mundo passa um dia. Minha caminhada tá escrita no livro.